Boa noite a todos, espero que mais uma vez de forma abundante a graça e a paz seja derramado sobre a sua vida e a vida dos seus, não só daqueles que aqui estão, daqueles que nos acompanham pelos canais eletrônicos, que a benção do Senhor esteja sobre cada um dos queridos. Eu quero convidar aqui a frente as nossas crianças para que estejamos orando por elas nesse momento. A gente vai estar colocando a vida delas diante de Deus e depois elas estarão seguindo para o tempo de culto e celebração nas dependências da igreja. A camisa aqui não é boa, tem que mudar. Está legal ou não? Oremos. É boa sim? Eu não. Mamãe, não coloque menino mal com a mim. Oremos. Deus amado, Deus amado, Deus bendito, gratos te somos pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite como família de Deus. Somos a tua igreja, somos o teu povo, somos o teu corpo vivo na face da terra. Nos reunimos nesta hora para declararmos mais uma vez o nosso amor a ti, apresentarmos, Senhor, a nossa devoção, a nossa gratidão, rendermos a ti os louvores que cremos que só o Senhor é digno de receber. E que nesse tempo que o Senhor nos concede como família, o Senhor venha nos dirigir, nos orientar, nos corrigir, fazer com que esse tempo seja um tempo de despertar, seja um tempo de conhecer mais daquilo que é a tua palavra e aquilo que é o Deus da palavra. Que nesse momento as nossas crianças estejam sendo orientadas de forma operosa pelo Senhor. Que os teus filhos e filhas que têm a responsabilidade de transmitir essa mensagem o façam no poder do Espírito Santo. Que eles tenham do Senhor a graça necessária para com fidelidade, integridade transmitirem a tua palavra. Deus, continua conosco, dirige-nos, Senhor, como teu povo neste lugar, para que no conhecer, no refletir, no buscar saber o que tu queres, haja do Senhor o despertamento para não apenas conhecermos a tua vontade, mas para vivermos aquilo que o Senhor deseja. No nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Queridos, eu quero nesta hora convidá-los a voltarmos ao que nós estamos meditando nesse tempo. Porém, eu quero também aproveitar desse momento e lembrar algo que foi dito aqui e que nós temos repetido já há algum tempo, desde o começo do ano. É a seguinte expressão baseada na palavra de Deus. A minha família é uma bênção. Vamos todos juntos? A minha família é uma bênção. Independente do momento que você esteja vivendo, da realidade que você está enfrentando, Acredite, Deus criou a sua família para que ela estivesse vivendo de forma abençoada neste mundo. E hoje, de um modo particular, nós estamos pensando sobre uma vida abençoada. Deus nos tem dado oportunidade nos últimos tempos de viver aquilo que é a realidade da campanha Casas de Paz. E a cada semana a gente tem tratado, trabalhado sobre um aspecto daquilo que é viver a experiência ou viver a oportunidade de sermos uma casa onde haja paz. Uma família, um lar, um lugar onde haja de fato a presença do Senhor. E essa presença e esta paz, ela tem sido trabalhada, tratada por nós, refletida a partir de alguns temas. A cada semana nós temos nos dedicado a um tema. A primeira semana nós falamos sobre conversão. Uma casa só pode ter paz quando há conversão. E não é simplesmente mudar de rumo. É mudar para a direção que Deus deseja que nós estejamos seguindo. A segunda parte ou a segunda semana nós falamos sobre livramento. Deus é um Deus que nos livra daquilo que não condiz ou que não está dentro do seu propósito, dentro da sua vontade para a vida da nossa família e da nossa casa. Quantos de nós não passamos já por alguma experiência onde podemos afirmar que Deus nos livrou de uma situação que fosse trágica, que uma situação que fosse capaz de trazer dor, angústia, medo, sofrimento a cada um de nós. Na terceira semana nós falamos sobre a obediência. Aquilo que Deus deseja que estejamos vivendo e fazendo. Aquilo que é o desejo do Senhor para a vida de cada um de nós. A quarta semana falamos de restauração. E é bom pensar nisso a partir da visão de Deus. Deus que não é apenas tornar o que era antes, mas é fazer com que esta restauração seja ainda melhor do que havia antes. Deus sempre fará melhor. Quinta semana, a última semana que nós falamos sobre gratidão. Aqueles que vivem a paz de Deus vivem a gratidão ao Senhor. São gratos. Onde existe alguém que experimenta da paz do Senhor, este alguém vai viver a experiência de ser grato. E hoje nós estaremos falando sobre uma vida abençoada. Ou melhor, continuaremos a falar. Falamos de manhã, estaremos falando também neste momento. Se você tem Bíblia e a trouxe, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, no capítulo de número 6 do livro de 2 Samuel, versos de 1 a 12. 2 Samuel, versos de 1 a 12, capítulo 6. Se você não tem Bíblia ou não pode acessá-la neste momento, não há problema. Basta que você acompanhe aquilo que é a projeção do texto aí nas televisões, ou então através da sua tela no celular ou na sua televisão aí em casa. Você pode acompanhar também a leitura. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus no carroção novo e levaram da casa de Abinadab, na colina. Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, Usá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Usá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Usá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi e em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom de Gat. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Que o Senhor mais uma vez faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão partindo de uma realidade da palavra de Deus que entendo ser fundamental. E eu quero fazer isso como eu fiz de manhã. Existe algo que Deus deseja para você e você não pode dizer que Ele não quer fazer isso na sua vida. Existe algo que Deus deseja realizar na sua existência. Existe alguma coisa que Deus insistentemente fala dizendo eu quero fazer isso com você. Chama-se abençoar. A palavra de Deus vai nos dizer no Antigo Testamento que mais de 300 vezes Deus fala que Ele quer abençoar-nos. A palavra ou o verbo barak que significa abençoar é usada por Deus só no Antigo Testamento mais de 300 vezes. Ou seja, Deus está completamente, totalmente comprometido em querer abençoar a minha vida e a sua vida. Se você não está vivendo isso, se você não tem experimentado desta realidade eu quero dizer para você que o único que não pode ser responsabilizado por isso é Deus. Porque se existe algo que Ele quer fazer é que você possa viver as ricas bênçãos dEle para a sua vida e para a vida da sua família. Deus quer abençoar-nos. E aí existe algo que a gente precisa compreender. Se Deus quer nos abençoar, por que não vivemos isso muitas vezes? Se o desejo de Deus de forma insistente, revelado na sua palavra, de maneira tão clara e de forma tão incisiva é abençoar a nossa vida, porque muitas e muitas vezes não estamos vivendo uma vida de bênçãos. aonde está aquilo que nós chamamos de impedimento, de desvio daquilo que é o desejo, o propósito, o plano de Deus, aonde estão as dificuldades para que a gente possa viver aquilo que Deus quer nos entregar e nos fazer. Para isso, esse texto deixa-nos algumas das mais belas reflexões sobre esta realidade. Mas eu preciso colocar você diante de uma imagem. A imagem daquilo que é fundamental na compreensão dessa passagem, que é a imagem da arca de Deus. A arca de Deus é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, até o período daquilo que é chamado exílio babilônico. Até este momento, a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus naquele lugar. E a arca era um móvel, era um móvel feito de madeira de acássia, revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dela foram colocados alguns dos símbolos que demonstravam aquilo que seria a pessoa de Jesus. Havia ali as tábuas da lei que falava sobre o Deus juiz. Havia ali um vaso de ouro que continha o maná que foi derramado do deserto durante 40 anos. E aquilo que simbolizava o Deus cuidador. E havia ainda a vara que simbolizava aquele que era o Deus pastor que conduziria o seu povo. E a vara de Arão também estava dentro desse lugar. Em cima desta arca, haviam os querubins. E aqui o autor vai dizer que o Senhor dos Exércitos está sentado sobre ela. Era como se Deus estivesse em cima da arca, no seu trono, entre os querubins. Uma demonstração ou uma representação de que Deus estava sentado naquele lugar. É como se aquilo que existisse no céu fosse representado ali. E acima dessa arca havia um lugar chamado de propiciatório. O propiciatório era o lugar onde o sumo sacerdote, uma única vez ao ano, entrava no lugar chamado de santo dos santos. E ele entrava e era necessário que ele assim o fizesse com sangue. E que simbolizava aquilo, o pagamento ou aquilo que era a propiciação. Ou aquilo que seria o perdão ou pagamento pelos pecados da nação. Que se fazia uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar. Conhecido como o lugar mais secreto, mais sagrado do tabernáculo e do templo. E ali oferecia esse sangue como uma forma de demonstrar que o sangue daquele cordeiro sem mácula, que ele foi imolado, estava pagando os pecados daquele povo para aquele ano. E a arca simplesmente deixou de existir. Ela sumiu, graças a Deus. Porque se tem gente indo ainda a Jerusalém, querendo adorar o santo sudário, que ninguém sabe se é santo ou se é sudário, imagine se existisse a arca. O que teria de gente indo para qualquer lugar da face da terra, peregrinando para tocar nela. Mas nós não precisamos da arca da aliança. Porque nós estamos vivendo a nova aliança em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais de uma representação de Deus, porque Deus nos foi dado e Ele está conosco para todos sempre. Nós temos Jesus, Ele é o nosso Emmanuel. Ele está conosco e estará conosco por toda a eternidade. Por isso é fundamental que a gente entenda que aquilo que ela representava, a arca representava, ela era apenas uma representação, aquilo que seria uma demonstração do que viria. E veio, o nome dEle é Jesus Cristo, Ele veio. E quando Ele veio, Ele pagou o preço. O véu do santuário rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque não havia mais separação entre Deus e os homens. Porque Jesus Cristo, Ele destruiu essa separação. Nos dando a oportunidade de chegarmos a sua presença, diante dEle. E oferecermos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso arrependimento, os nossos pecados. E recebermos dEle o perdão para todos sempre. Porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Houve propiciação, pagamento pelos nossos pecados de forma definitiva. Diz Hebreus, não se precisa mais sacrificar um cordeiro todo ano. Não se precisa mais entrar nos santos dos santos todos os anos. Porque é de uma vez por todas. Com o único sacrifício. Jesus Cristo pagou o pecado de toda a raça humana. Foi isso que Ele fez por nós. Não há mais escrito de dívida. Ou seja, se você não vive uma vida abençoada, depois de tamanho sacrifício, isso não pode ser jamais tributado a Jesus Cristo. Porque Ele pagou para que você vivesse o melhor de Deus na face da terra e por toda a eternidade com Ele. Ele pagou o preço. Eu gosto muito de uma das, não sei se história ou histórias contadas sobre Martinho Lutero. Mas há o relato de alguém que diz que, certa feita, Ele estava nas suas reflexões e Ele foi um homem que trabalhou arduamente para a tradução, as primeiras traduções da Bíblia para a língua do povo, para a língua, para o alemão. Ele traduziu diretamente do hebraico e do grego. E ele chegava a trabalhar 14 horas por dia nessas traduções e diz um dos seus, daqueles que escreveram, né, sobre biógrafos, daqueles que escreveram sobre a vida, a vida de Martinho Lutero. Tem um momento que ele estava nessas reflexões e diz que o inimigo Satanás apareceu a ele e começou a acusá-lo daquilo que eram seus pecados. E dizia Lutero a ele, então pode falar. E disse que ele falava e ele demonstrava. Ele disse, mostre aqui, ele disse que ele é como desenrolar de rolos com os pecados, com os atos, com as fragilidades da vida de Lutero, da sua carnalidade, dos seus erros. E ele foi mostrando, mostrando, mostrando. E Lutero dizia, tem mais. Ele disse, tem mais. E ele foi mostrando cada vez mais. E depois de fazer isso, muitas vezes ele perguntava, ainda tem mais pecados? Pode mostrar. E disse que ao final de tudo ele pegou uma caneta, tinteiro, colocou no tinta vermelha e escreveu sobre tudo aquilo que ali estava. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Foi pago, irmão. Deus pagou o preço. Eu tenho de Deus a oportunidade de viver uma vida abençoada. Por quê? Porque ele não está mais no lugar. Ele não está mais no móvel. Ele não está mais numa casa. Ele está com todo aquele que crer nele. Ele disse que fará morada na sua vida. Quero repetir algo que já falei algumas vezes. É um pensamento de um escritor chamado Max Luqueido, ou Lucado, como a gente o chama. E o Max, ele escreve algo muito interessante. Ele diz, se Deus tivesse um espelho, ele teria uma foto sua. Se Deus tivesse uma geladeira, ele colocaria o seu retrato na geladeira. Se Deus tivesse carteira, ele colocaria uma foto sua na carteira. Isso significa dizer que ele poderia morar em qualquer lugar da face da terra. Mas ele decidiu morar no seu coração. O sentido disso é, Deus é loucamente apaixonado por você. Ele lhe ama. E é comprovadamente amor. E aí eu queria olhar para esse texto, para duas situações apenas. Já fizemos isso hoje pela manhã, olhando para aquilo que é a bênção como a escolha de decisão. E a bênção como a necessidade de levarmos a sério as coisas de Deus. Mas hoje eu quero, à noite, eu quero olhar para duas outras situações. Primeira delas, nós não podemos perder a oportunidade de mudar a história de nossas vidas e de nossas famílias. Não é preciso ninguém dizer isso a você, mas nós não temos prazo de validade. A vida não tem garantias. Dizem àqueles que querem zombar dos nossos queridos vizinhos paraguaios, que quando chega um produto de lá, eles afirmam, lá garantia, soijou. Nós nem isso temos. Nem garantia paraguaia a gente tem. Você pode estar aqui hoje, pode não estar a qualquer outro momento. Agora, à tarde, eu recebi um zap de uma irmã, a irmã Elzi, falando que os seus dois netos, por muito pouco, não morriam afogados hoje, à tarde, lá na praia de Copacabana. Mas o seu genro, que foi até lá resgatar os dois filhos, desmaiou por causa do esforço, engoliu água e está internado no UTI. Um jovem, forte, novo, está em uma UTI com risco de morte. Alguém vai à praia num domingo à tarde, achando que pode sair dali e ir para o hospital? Você crê nisso, que alguém vai à praia achando que alguém pode morrer afogado? Não há garantia para a vida. Não há como garantir a nossa existência. Eu tive, até pouco tempo, um primo mais novo que eu. Ele estava passeando com a esposa, no calçadão, lá na praia de Ipanema, e ele teve um ataque fulminante do coração, com 50 anos de idade. Não tinha nenhuma doença anterior, não tinha nenhum problema relatado. Ele simplesmente caiu no chão, foi levado até o hospital na urgência e lá chegando já chegou sem vida. E aí a gente precisa entender que não podemos perder a oportunidade. Olha o que diz o verso de número 12 desse texto que lemos. O texto vai falar que a vida que Obede e Edom vivia era uma vida comum com a sua família. Quando surgiu a oportunidade de receber a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, ele decidiu que não perderia aquela oportunidade. Ele abriu a sua casa para aquilo que era a oportunidade de Deus reescrever a sua história, reescrever a história da sua família. E é importante que nós saibamos disso. Você hoje tem a oportunidade de abrir a porta da sua casa, do seu coração, a história da sua vida pode ser mudada pelo poder de Deus. Ele te dar a oportunidade de fazer isso. Meu irmão, não acredite que Deus lhe trouxe a experiência da salvação, para que você apenas batesse no peito e dissesse, olha, eu vou para o céu. Deus não lhe deu a oportunidade de conhecer da graça de Deus apenas para que você tirasse de si aquilo que é a consciência de pecado, a consciência de condenação. Mesmo que todas estas coisas aconteçam, existe algo que Deus quer para aqueles que vivem uma vida abençoada. É abençoar a vida de outros. A não ser que você seja extremamente cínico e insensível, eu não acredito jamais que você vai estar em uma casa, sabendo da verdade espiritual, da eternidade, do que significa viver uma vida sem Jesus, sabendo que ao seu lado tem alguém que não tem Jesus, e você simplesmente vai fazer de conta que nada está acontecendo. Ou você não crer nessa verdade, ou você está sendo extremamente insensível e cínico para com a vida daqueles que estão ao seu redor. Como você pode dizer que ama esposa, esposo, filhos, se eles estão ao seu lado e muitas vezes não há oração, não há intercessão, não há dedicação, não há entrega pela salvação e pela transformação dessa vida. Você conhece a verdade, você sabe que ele precisa crer em Jesus, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que só em Jesus, somente em Jesus, nada nem ninguém além de Jesus pode nos salvar. E você se cala diante disso? Você precisa entender de que Deus lhe dá a oportunidade de mudar a história da sua vida e da sua família, quando ele lhe diz que ele morreu pelos seus pecados, que ele restaurou e comprou a sua vida pelo seu precioso sangue, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas através de um cordeiro sem máculas chamado Jesus Cristo. Você precisa dizer isso, clamar isso com toda a força do seu ser. Esses dias eu visitava uma irmã aqui da igreja, uma pessoa muito especial, e ela tem um filho que cresceu na igreja, viveu a vida toda dentro do evangelho, mas hoje se tornou um jovem muito próspero, terminou seu doutorado em história, mas ele meio que abraçou uma ideia agnóstica de vida. E ele é casado com a senhora e essa irmã da igreja, toda oportunidade que tem, fala do evangelho para essa senhora. E aí ele chegou para ela e disse, mamãe, eu não quero que a senhora fique evangelizando, tentando converter a minha esposa. Ah, tá certo meu filho. Aí ela disse, agora eu mudei. Toda vez que ela chega aqui, eu tenho uma bênção para contar para você. Olha o que Deus está fazendo. Olha que coisa maravilhosa. Aí ela pega algum vídeo, alguma coisa que ela assistiu, veja que coisa linda. E aí o filho disse, mamãe, eu já disse para a senhora, não, não, não sou eu que estou pregando. Eu estou mostrando o vídeo. Não sou eu que estou falando. Aí ela disse, mamãe, eu pedi para a senhora não falar, mas você quer que eu deixe de agradecer a Deus as bênçãos? Eu tenho que falar. Eu tenho que compartilhar o que Deus faz na minha vida. Eu não posso dizer às pessoas que eu sou grato por aquilo que Deus, que é isso filho. E aí ela disse, a última vez que teve uma reunião em família de festa, ela disse, eu vou pedir a você que ainda não orou, que essa senhora que não é cristã, eu queria que você orasse. A gente sempre agradece, todo mundo já orou aqui na mesa e só falta você. Então você vai agradecer. E aquela mulher orou e o filho ficou irritado com aquela história. Mas ela chegou para dizer, você vê como ela ora bonito? Olha, já está quase lá. Deus está fazendo a obra, você tem a oportunidade, meu irmão, de mudar a história eterna da vida de alguém. Tem alguém ao seu lado, que mais do que aquilo que você está vendo, tem uma realidade espiritual, que é mais importante do que a realidade material. Você quer ver uma coisa? Nós estamos num tempo de muitas guerras. Só de grandes conflitos existem hoje mais de cem no mundo. Mas dentre esses existe aquele que está acontecendo lá na faixa de Gaza com Israel. Você já pararam para se perguntar, preste atenção, naquele pedaço de terra que tem lá, não tem ouro, não tem pedras preciosas, não tem petróleo, não tem água. Sabe o que é água? Aquele negócio que a gente joga fora aqui à vontade? Não tem água lá. E por que está todo mundo morrendo por isso? Tudo que se planta lá morre seco, porque é um deserto. Por que alguém brigaria por isso? Aonde está o motivo dessa guerra? Qual é a questão? É uma questão espiritual. Vai além daquilo que é a realidade visível. Engana-se quem acha que alguém está querendo apenas um pedaço de terra seco, sem vida e sem nada. Existem elementos espirituais por trás daquilo. Do mesmo modo, quando você olha para alguém, quando você olha para a vida de outra pessoa, você precisa entender que além daquilo que ali está, além daquele que ali está diante dos seus olhos, existe uma realidade espiritual e que precisa ser pleiteada. Olha, eu lembro que uma certa feita, eu aprendi algo com um pastor muito conhecido, ele tem uma netinha assim como eu, linda, maravilhosa. E aí quando a gente olha para a netinha novinha assim, fofura, com os olhos verdes, brilhando, com aqueles cabelinhos todos encaracolados assim, aí a gente esquece do mundo, né? Acha que ali é só olhos lindos, cabeleira loira, caixinhos bonitos. Ali existe uma vida, uma alma. E ele disse, eu comecei a orar pela vida da minha neta. Era tudo lindo demais, mas eu não podia deixar de orar por ela, porque eu sabia que a vida dela neste mundo corre risco. Eu oro pela vida dos meus filhos antes deles virem ao mundo. Eu não sabia ainda o que seriam, mas eu sabia que Deus sabia e por isso estava diante de Deus em oração. Eu orei pela vida da minha neta antes dela vir ao mundo. Eu tenho clamado pela vida dela todos os dias. Tenho clamado pela vida dos meus filhos todos os dias. Porque além de tudo aquilo que é a alegria da vida em família, do prazer que é viver a família, de viver experiência de família, existe uma realidade espiritual que precisa ser encarada de forma espiritual. Nós não podemos olhar simplesmente e dizer, ah, está tudo bem. Ah, o meu filho é bem formado. Ah, meu filho está fazendo uma excelente universidade. Esses dias eu falava com o meu filho sobre as coisas que ele tem comprado e tal, ele vai falando. E durante muito tempo ele dizia que tinha feito isso, tinha feito aquilo. E ele sempre teve muito respeito e consideração pelas coisas de Deus e pela vida do pai dele. Ele ligava para mim e dizia, ah, pai, eu comprei um carro, ora agradecendo. Eu orava com ele. Pai, eu estou participando de um campeonato, ora por mim. Aí eu orava com ele. Mas na minha oração eu sempre dizia a Deus, salva a vida do meu filho. Mais do que um campeão, mais do que alguém que está conquistando recursos, os sonhos e os desejos humanos, eu quero para ele salvação. Eu quero que ele esteja comigo na glória eternamente. É isso que eu espero. Meus queridos, eu e você não podemos perder oportunidades. Talvez você esteja com a sua casa hoje, tendo a oportunidade de ouvir da mensagem do evangelho, ou falando alguém da mensagem do evangelho. Talvez hoje você tenha a oportunidade de demonstrar através do seu testemunho da graça salvadora de Jesus a alguém. não perca a oportunidade de abençoar essa vida. Terceiro, segundo lugar, temos que decidir entre perder ou seguir na presença de Deus. Sabe que essa história, ela não acaba aqui. Porque o texto diz que depois que a arca foi tirada da casa de Obede a Dona, seguindo os princípios bíblicos, que era ser carregada pelos sacerdotes com umas varas de ouro, que eram colocadas nos ombros até a cidade de Davi, até o templo que ele havia construído. A Bíblia vai dizer que Obede a Dona, ele ficou tão impactado pela presença de Deus na sua casa, que ele continuou a seguir a arca e foi viver no templo, ou viver no tabernáculo, que havia sido construído por Davi, para não se distanciar da presença de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá em Crônicas, no capítulo 15, 1 Crônicas 15, versos 15, aí em diante até o verso de número 18, nós encontramos o seguinte, Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Por que o Zá morreu? Porque ele decidiu fazer as coisas do seu modo. Por que chegou morte aquela primeira tentativa de Davi? Porque Davi decidiu fazer as coisas da sua maneira. Todas as vezes que você tentar seguir a vida da sua maneira, tome cuidado. A Bíblia diz que o final dessa realidade é um final de destruição. Todas as vezes que a gente tenta tirar a vontade de Deus, a palavra de Deus na nossa vida, o final é trágico. Continua dizendo então o Senhor, Davi também ordenou aos líderes e levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, arpas e símbolos sonoros. Assim que os levitas escolheram Emá, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, um dos parentes dele, dentre os Meratitas, parentes deles escolheram Etã, filho de Cuxaías. Com eles, os seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Geiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaceias, Matitias, Elifeléu, Miquinéias, Obed-edom e Geiel, os porteiros. Ele não quis ficar longe da presença de Deus. A arca saiu da sua casa, mas Obed-edom não saiu da presença do Senhor. É bom que você entenda que o desejo de Deus não é abençoar-nos por alguns momentos. Não é trazer a sua bênção em um determinado instante apenas. Ele quer fazer a sua vida uma vida abençoada. Deus, Ele não se contenta em dar três meses de bênção a alguém. Porque por mais bênçãos que você e eu tenhamos recebido, diante de Deus elas não passam de gotas. E o que Deus deseja para nós, como diz a poesia do hino, são chuvas de bênçãos. Esse é o desejo de Deus para nós. Observe o que diz, por exemplo, um texto lá de Oséias, capítulo 6, versos de 1 a 3. Oséias 6, versos de 1 a 3. Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas nos enfaixará as nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará. Estava falando da ressurreição de Jesus, para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor. Esforcemos-nos por conhecê-Lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera, que regam a terra. Deus haverá de abençoar quando o seu povo buscar conhecê-Lo e esforçar-se por permanecer conhecendo-o cada vez mais. Deus não quer que você viva na superfície. Deus não quer uma mudança superficial. Sabe o que é que muda de forma superficial? Sabe o que é que é mudança rápida? Sabe como funciona? Chama-se maquiagem. Maquiagem é o que muda as coisas rapidamente. Mudança e transformação profunda requer tempo. Requer dedicação. Requer entrega, renúncia. E Deus quer nos abençoar. Ele diz, olha, eu quero derramar bênçãos sobre a sua vida. E quero que você viva isso. Mas Ele diz, olha, me busque. Busque a minha presença. Deseje estar comigo para que você possa viver a experiência daquilo que é o meu cuidado e as minhas bênçãos sobre você. Sabe de uma coisa interessante? Existe algo que ao meu ver é insubstituível, que é a certeza de que Deus está dirigindo a nossa vida. É algo tremendo e maravilhoso. Eu não sei se vocês conhecem uma vozinha que fala no seu coração, que ninguém entende, não sabe porquê, mas brota no seu coração de vez em quando. Eu lembro que um determinado tempo eu fui comprar um carro, isso, creio eu, com mais de 10 anos, talvez até mais do que isso. Fomos eu e a Patrícia comprar o carro. E quando a gente chegou à loja, o homem que já havia comprado duas outras vezes o carro com ele, eu voltei lá para comprar o carro. Quando cheguei lá, ele começou a mostrar e ele queria porque queria me vender um carro. Eu disse, pastora, esse carro não é um seminovo, esse carro é novo, tem menos de 5 mil quilômetros rodados. E aí tinha uma vozinha lá dentro que dizia, não, não é esse. Eu disse, não, não é esse. Como assim, pastora, olha o luxo desse carro. Eu digo, mas não é esse. E aí apareceu um outro carro. Quando ele mostrou, o carro ia passando, ele não mostrou, acho que ele não queria que eu visse. Eu passei e disse, é esse. Era aquela vozinha lá dentro dizendo, é esse. Ele disse, vamos aqui, não, não, é esse. Como assim é esse? Por que que é esse? Eu não sei por que, mas é esse. Mas por que que, olha esse, não, não quero saber, não quero ver mais nada, é esse. E aí ele ficou irritado, o senhor vai perder uma oportunidade dessa? E eu dizia para ele, eu não vou conseguir explicar a você. Mas tem que ser isso. E eu comprei aquele carro. E quando estávamos eu e a Patrícia, e quando ela vira, ela disse, é esse o carro. Ela estava, tinha ido beber água ou alguma coisa assim, quando ela voltou, ela disse, é esse o carro. Eu digo, confirmado, é ele. Se eu tenho certeza disso, absoluta, é esse aqui. Mas por que? Não sei. Tem um negócio aqui dentro dizendo que é ele. Se eu tenho certeza, absoluta. Eu tenho muitas outras, não, o senhor não está entendendo, é esse. E aí ele foi contrariado. Eu disse, mais barato isso aqui. Eu digo, eu sei, não tem problema não, mas eu quero aquele mesmo. E ele foi reclamando, fez lá a ficha, recebeu lá o negócio, fez o financiamento, e ele insistindo comigo, você não pode perder uma oportunidade dessa. Eu disse, mas é esse mesmo. E aí, não deu três meses, eu descobri porque que Deus dizia que era aquele. Eu tenho uma família, que éramos na época eu, Patrícia, o Pedro e o Natan, e foram morar na nossa casa duas irmãzinhas aqui da igreja. A irmã Nair e a irmã Dalva. E aquele carro cabia sete pessoas, o outro só cabia cinco. Então tinha que ser aquele. Era aquele que Deus queria. Era uma vozinha dentro do coração que dizia, é esse. Não tem coisa melhor de saber que Deus habita o seu coração e ele fala com você. Sabe, eu tenho um momento da vida, na minha vida, os meus filhos sempre foram motivo de muita alegria, mas também de muito trabalho. Graças a Deus foram normais. Não teve nenhum especial. No sentido de ser, tem gente que diz, meu filho é tão calmo, meu não. Fomos tudo agitados, puxaram o pai. E aí, estou fazendo propaganda negativa do Pedro. Olha, Pedro, estou atrapalhando o seu futuro. E aí, não ri não. E aí, teve uma certa época que o meu mais velho resolveu brincar de cofrinho. O que é que é brincar de cofrinho? Ele engoliu uma moeda. Então, engoliu uma moeda, chegou na cama de madrugada, três horas de manhã. Papai, o que foi, filho? Eu engoliu uma moeda. Ah, Natan, para com isso, vai dormir. Tu está sonhando. E era um domingo para a segunda. Domingo para a segunda, para a pastora, é um negócio complicado. É um peso só. Vai dormir, filho, pela favor. Não me atrapalha. Só que a mãe ouviu. E mãe é diferente. A sintonia é outra, entendeu? A mãe saltou da cama, vamos para o hospital. Eu digo, você está louco. Esse menino sonhou com engolir. Mas você acha que ele vai engolir uma moeda? Ele disse, eu engoli, é 10 centavos. Eu disse, Patrícia, não faz sentido. Eu não ia engolir uma moeda. Papai, engoliu. Joguei para ela assim, ai, desceu. Ela disse, não pode ser, meu filho. Você não faria um negócio desse com o papai? Engoli. A mãe dele disse, se apronte, a gente vai para o hospital agora. E eu contrariado, isso não faz sentido. Não pode ser verdade um negócio desse. Eu saí, peguei o carro, fui resmugando com ele até o hospital. Mas se sabe que a gente tem que ouvir a voz da consciência, ou seja, a mulher. Então, ouvindo a voz da consciência, fui eu até lá. Cheguei lá no hospital, tiram a chapa e aparece um negócio brilhando aqui. A mulher disse, tem uma moeda nele. Eu digo, não é possível, minha senhora, tem uma moeda. Não, não pode ser. O que é que vai fazer? Vai ser internado e amanhã a gente vai tirar via laparoscopia, a gente vai tirar essa moeda. Mas tem que ser num centro cirúrgico, tem que ser, ele tem que estar anestesiado, anestesia geral. Eu digo, meu Deus, eu não acredito nisso. E aí, fomos com ele para outro hospital, ele foi internado e a gente ficou lá a noite toda. Chegou de manhã, veio o médico e disse, olha, marquei para quatro horas, três horas da tarde para a gente fazer. Então, o procedimento para tirarem aí essa moeda dele. Está certo. Aí, fiquei mais um tempo, quando deu, acho que onze horas, meio dia. Patrícia disse, olha, vai em casa, pega a roupa para a gente, que a gente estava com a mesma roupa a noite toda. Ele falou, vai lá, pega a roupa e tal, traz para cá, porque a gente não sabe o que vai acontecer, quanto tempo isso vai durar. Então, vai lá. Eu digo, tá bom. E aí, eu fui. Fui em casa, tomei banho. Quando cheguei em casa, e aí, eu fui tomar banho. Aí, teve uma hora que eu recebi o telefonema de um pastor amigo, foi ele que fez o meu casamento. E ele falou assim para mim, disse, e aí, como é que estão as coisas? Eu soube que a criança aconteceu nisso, estamos orando por você e tal. E eu, orou comigo naquele momento. E aí, quando eu dei uma olhadinha assim para o espelho, eu comecei a chorar, porque... Pode mexer com tudo em você, mas quando mexe com o filho, o negócio complica. Quebra a gente no meio. E aí, eu chorei com uma criança e perguntei para Deus. Deus, por quê? O que é que o Senhor quer com isso? Para onde isso vai levar? O que é que o Senhor deseja? Por que é que eu tenho que passar por essas coisas? O que é que vai acontecer ao meu filho? Chuguei as lágrimas, tomei um banho, saí com as coisas, entrei no carro e voltei para o hospital. Quando eu estava voltando, entrou na frente do carro uma Kombi, e a Kombi de lotação, ela parava para tudo no mundo. Eu nunca tinha visto Kombi aqui, na Tijuca, eu nunca vi lotação por onde eu andava. Eu nunca tinha visto, pois nesse dia apareceu uma Kombi. A Maracanã engarrafou do começo ao fim, eu não saía de trás daquela Kombi, ela devagar, 20, e passava alguém, parava, entrava, eu digo, meu Deus, eu preciso chegar, e a hora passando, batendo desespero. E aí eu lembro que eu olhei atrás da Kombi, tinha lá um adesivozinho, olha, ora que melhora. E aí eu fiquei bravo com Deus. Digo, Senhor, agora não. Piada de mau gosto numa hora dessa não está dando não, o Senhor tem que dizer outra coisa para mim, porque essa eu não quero ouvir, porque desde ontem o que eu faço é só orar. E aí tinha lá dentro um texto bíblico, que eu decorei quando eu era criança, lá João 15, 16. Quando diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos exiginei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Naquele momento eu ouvi aquela vozinha de Deus dizendo para mim, eu já ouvi a sua oração e já concedi o seu pedido. Ou seja, Deus estava comigo. Você não precisa ir a Jerusalém para ver a Arca. Você não precisa ir a Meca para ver os restos mortais de Maomé. Você não precisa ir a Paris para ver os restos mortais daqueles que lideraram o Espiritismo, como Allan Kardec. Você não precisa ir a Índia para ver os restos mortais de Buda. Você não precisa nem mesmo sair deste lugar. Porque aquele que é o verdadeiro Deus, que nos abençoa de forma especial, Ele disse que se dois ou três estivessem reunidos no seu nome, Ele ali estaria. Ele está aqui. Ele está neste lugar. E Ele quer habitar a sua vida. Ele não quer que você saia deste lugar e Ele fique aqui. Ele quer que você esteja na presença dEle para todos sempre. Que você perceba a cada dia que Ele é o Deus de toda a bênção. Que todo dom perfeito, que toda boa dádiva provém dEle. É isso que Ele quer que você saiba hoje. Por isso, querido, eu queria que você, antes de sair deste lugar, pudesse entender algo especialíssimo, precioso. Deus não lhe trouxe para este lugar em vão. Deus não trouxe você para que você simplesmente viesse aqui a um lugar religioso. Ele quer que você saia deste lugar com a certeza de que Ele é o Deus que abençoa a sua vida em todos os momentos. Sabe, a cada dia a gente tem a oportunidade de ver isso. A cada domingo, nos últimos dias, Deus tem nos dado a oportunidade de escutar sobre aquilo que Ele... Ele nos fala... Ele nos fala... Não precisa cadeira, não. E eu quero chamar aqui a irmã Assunção. Vem cá, Assunção, por favor. Eu queria que você prestasse atenção como Deus é tremendo. Pode ficar ali, olhar para frente, pode ficar aqui ao lado... Deus, não separe da esposa, não. Não precisa ficar preocupado, não. Deus vai conduzir. Eu queria, Assunção, que você relatasse aquilo que Deus fez na sua vida nesses últimos tempos. É, então. Segura aqui. Eu estou fazendo a Casa de Paz, né? E semana passada eu não consegui fazer porque eu estava no hospital. Eu estava no hospital por quê? Eu, na semana retrasada, na quinta-feira, eu... Antes eu estava com muita dor na coluna. Então, eu fui no médico e ele passou o remédio para mim. Aí, na quinta-feira, eu fui para o trabalho e eu estava com duas clientes para atender ao mesmo tempo. Eu estava com muita dor na coluna. Aí, eu digo, vou logo tomar esse remédio, que eu tinha já passado na farmácia e tinha comprado. Vou logo tomar esse remédio, porque é para passar essa dor na coluna e não poder atender. E, quando eu tomei o remédio, eu comecei a atender o cliente. Começou uma dor no estômago, no abdômen todo, passando para as costas. Uma dor muito forte. Eu quis disfarçar. Eu fiz tudo para disfarçar para o cliente não ver que eu estava com muita dor. E, até que eu fiz uma escova nas últimas. Quando eu terminei, não deu mais para disfarçar. Só larguei assim. E chamei assim, minha irmã, se puder falar. Eu não falava. Para chamar minha irmã, eu não conseguia sair a voz. Minha irmã foi e foi atrás de mim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não podia falar. Eu não podia falar. Ela ficou louca. Ele ligou para o meu marido. Meu marido, ainda bem que, dessa vez, ele atendeu o telefone. Chegou lá muito rápido. Chegou lá muito rápido. Só que eu não via a hora de chegar no hospital. Era muita dor, muita dor. E, lá mesmo, no hospital, com soro na veia e remédios para dor, eu não conseguia. A dor não passava. E o médico fez o exame de sangue. E, depois, lá, já faz cinco da tarde. Isso era de meio-dia. Quasei a tarde inteira morrendo de dor lá. Aí, eles resolveram fazer uma tomografia computadorizada. Aí, ela disse, você precisa internar. Fizeram um outro exame de sangue mais profundo, né? Para ter certeza do que eles estavam vendo. Aí, ele falou, ela vai ter, falou para o meu marido, para mim também. Você vai ter que internar porque você tem, deu uma obstrução nas vias biliares. E você vai ter que internar porque precisa fazer um outro exame, uma anjo-ressonância, tipo isso, que, para poder ver, porque tem alguma coisa atrás do fígado, além dessa obstrução, tem alguma coisa atrás do fígado que não dá para ver. Aí, eu, logo, fiquei nervosa, né? Porque, hoje em dia, tudo é câncer. Aí, falei, doutor, mas isso é câncer? Ele, é. Aí, disfarçou. Depois que falou, é, um é bem forte, ele disfarçou. Eu acho que ele viu como eu fiquei, né? É, mas a gente vai fazer outro exame aí, para poder saber direito, não sei o quê. Aí, me internaram. Quando foi no dia seguinte, minha filha chegou lá, ela já estava comigo, né? Mas ela tinha saído e ela voltou. Ai, não, você vai ficar uma semana aqui. Disseram que o mínimo é uma semana, dez dias. Você vai ficar aqui, a gente vai pagar, esse exame você vai fazer. Ela subiu na sala dos médicos, ela voltou chorando. Ah, não, mãe, não pode, não. Se não posso fazer, não, porque se você sair daqui, da internação, aí me disseram que você vai ter que fazer um tratamento e você não pode mais fazer. Eu falei, eu não vou fazer tratamento, eu não estou doente, eu não estou com o que eles acham que eu estou. Aí, ela, é, mãe, você tem essa fé? Tenho, eu tenho essa fé. E fiquei lá, e lá eu orei muito. Em primeiro lugar, eu pedi à irmã Edna, foi uma única mensagem que eu consegui passar para a irmã Edna, pedindo para ela orar e orar, pedindo os grupos, né? Que depois eu vi, então, o grupo agradeço a todos os irmãos que oraram por mim. E eu fiquei lá. Mamãe, mas você vai ficar oito dias internada aqui? Vai fazendo o quê? Eu digo, eu tenho que fazer, pode deixar. Em seguida, eu me internava no quarto de uma senhora que estava lá doente, uma senhora católica, sabe como é que é estar católico, né? O marido dela é muito católico, me deu o nome de umas dez igrejas católicas que tinha lá no lugar dele, onde eles moravam. E eu me passei para essa senhora, e disse, minha casa de paz vai ser aqui. Falei muito de Deus para ela. Falei muito, falei muito do que Deus fez com o Lázaro. Falei muito do que Deus fez comigo, já tinha feito outras vezes comigo também, e que ia fazer agora, porque eu tinha fé. Porque ela entrou lá andando, ela entrou lá com alguns probleminhas, mas ela estava lá para a estrada. Há treze dias que ela estava lá, ela saía do leito para ir numa cadeira de roda, para ir para o banheiro e para tomar um banho. E voltava na cadeira de roda e só botava ela no leito. E graças para a honra e glória de Deus, quando eu saí de lá, ela já estava andando, andando nos corredores, e eu dei força para ela. Não é só Deus, não, não é só o que eu estou falando, não. Você tem que ter força. Eu falei muito com ela, eu fiquei nove dias lá dentro, acho que não foi à toa. Mas eu também orei muito. Eu ficava naquele banheiro, tinha um banheiro grande lá de noite, todo mundo dormindo. Aí eu chorei muito dentro daquele banheiro, mas eu tinha muita fé, eu tinha muita fé que eu não ia precisar fazer tratamento, que eu não estava com câncer, porque ele me deu a entender logo que era câncer, né? E eu orei muito, pedi os irmãos e orava. E sempre quando eu ouvia alguém lá dentro, uma garotinha que disse que estava com uma doença, lá não sei das quantas, eu falava, eu me encontrava sempre com ela, eu sempre orava, falava com ela sobre a palavra de Deus. E eu sei que para a glória de Deus, a minha filha sempre falava, mãe, você vai ter que fazer tratamento, como é que você, como é? Logo agora, porque ela está abrindo uma clínica, logo agora, minha filha não vou fazer tratamento nenhum, eu não tenho doença nenhuma, Deus já me curou, Deus já levou consigo, todas as nossas enfermidades, eu não tenho doença nenhuma. Aí ela se animava um pouquinho. E eu sei que quando foi com dois dias, antes de fazer o tal exame lá, eles fizeram o exame de sangue, a médica entrou já falando, ah, eu ainda tenho exame, não tenho nada, eu já sabia, mas glória a Deus por isso, mas eu já sabia. Aí quando chegou o dia do início, eu na maior felicidade, eu tenho fotos, eu sorrindo, parecia que eu estava no lugar assim, que não estava naquela necessidade toda. Aí eu, a gente foi na ambulância, chegou o tal dia do exame, a gente foi, eu e minha filha tirando selfie, rindo, parecia que a gente estava indo para um outro lugar, assim, muito especial. Aí, eu sei que aí no dia seguinte, eu fiquei lá esperando, ela não pôde ir, eu roubo, aí eu fiquei esperando o exame. E nada de chegar o exame, nada de chegar, quando a médica chegou, ah, não sei, eu não vi o laudo, eu fiquei nesse corredor, eu digo, eu vou lá na sala dos médicos. Aí a minha colega de quarto falou, não vai não, que você vai perder o direito, você está internada. Aí eu falei, aí eu fiquei no corredor, eu ia no corredor, eu podia andar, eu ia, eu estava olhando dentro dos leitos, para ver se eu vi um médico. Aí eu vi uma médica, lá, tratando do enfermo, ela falando que ia, ela lá tratando do enfermo, aí fui me dirigir a ela, o que foi, meu filho, o que foi? Ela me conhecia, de vez em quando, ela passava lá na minha sala, aí ela falou, na minha sala, no quarto do leito, aí ela, eu falei para ela, eu estou esperando o resultado do exame, a médica passando, me levou, e disse que ia voltar, e já é quase meio dia, e ela não vem, pode deixar, pode deixar que eu vou atrás da médica. Quando foi mais tarde, meia hora depois, ela voltou, essa médica que eu falei com ela. Ela nem só levou, o resultado do exame, como ela levou já, o que eu tinha que tomar em casa, que era justamente, o que eu já tomo, o remédio para pressão, e já levou minha alta, está aqui minha filha, você não tem nada, aí pronto, aí eu não tinha mais, aquelas fotos sorrindo não, era lágrimas, mas lágrimas de felicidade, de gratidão a Deus mesmo, pelo que ele fez, e faz por mim, e por todos nós. Amém. E por isso, eu agradeço a toda a igreja, que oraram por mim, e pela fé também, que Deus me abençoou, que Deus me deu, me deu força, para mim ter, a capacidade de orar, e saber, que é o resultado, que ele me deu, é o que eu já esperava. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, eu quero dar a você, a oportunidade, de tomar uma decisão, e de fazer uma escolha, a gente falou sobre isso hoje, e eu quero que você tenha, a possibilidade de orar, nesse momento, eu quero, orar com você, e por você, você que quer viver, essa vida de bênçãos, que Deus prometeu, que Deus tanto falou, que Deus tanto insistiu, para que tivéssemos, se você quer viver, essa experiência, da bênção de Deus, do cuidado de Deus, sobre a sua vida, se você deseja, ter certeza, de que Deus o levou, para o lugar, onde você está, e colocou neste lugar, para que você fosse, de fato, fonte de bênçãos, para a vida de outras pessoas, assim como, ele usou, a vida da assunção, para que naquele hospital, ela pudesse, estar levando, a paz de Jesus, e se você, crê que esta paz, é para a sua vida, eu quero te, convidar, nessa hora, a sair do seu lugar, e vir aqui a frente, eu quero orar por você, colocando a sua vida, diante de Deus, pedindo, sobre a sua vida, esta bênção, que Deus pode lhe dar, eu não sei, qual é a situação, ou a área, da sua vida, que você entende hoje, que precisa, de uma visitação, sobrenatural de Deus, para que a bênção, dele, chegue até você, mas se você, precisa disso, eu quero orar por você, eu queria convidar, o irmão Douglas, está aqui comigo, à frente, nós vamos estar, orando por você, que deseja, que nós, estejamos colocando a vida, a sua vida, diante do Senhor, e orando, por aquilo, que, é a necessidade, ou a área, da sua vida, que tem necessidade, da bênção de Deus, em todos os aspectos, então, eu quero te convidar, a sair do seu lugar, vir aqui à frente, orar conosco, para que você, possa viver, essa experiência, da bênção de Deus, do cuidado de Deus, sobre você, e sobre os seus, então, saia do seu lugar, vem até aqui à frente, eu quero orar, com você, neste instante, se você, crer nisso, e deseja, de Deus, esta bênção, e este cuidado, amém,